E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área. Bom, estou aqui em São Paulo, Terminal Tietê, e nosso destino é patrocínio do Triângulo Mineiro. Triângulo? É, isso aí. E bom pessoal, a gente vai... eu não sei se todo mundo ficou sabendo, já tem um tempinho isso, que a Express Espírito Santo entrou na linha, e no caso que era Edson, aí virou o Express Espírito Santo, não sabe se uma comprou a outra, é um troço desse aí. Aí eles adquiriram esses com mil Invictus, que veio com a pintura da Amantina, e todos são leitos, leito, semi-leito. Alguns foram para a Vert, na linha São Paulo-Londrina, quer dizer, Campina da Lagoa, acho que é isso, e outros vieram para São Paulo-Patos de Minas, e eu vou estar gravando para vocês como que é viajar nesses carros, como é que é, e ainda mais como que é essa linha, né, de São Paulo até patrocínio. Já estamos aqui com a nossa passagem, né, Express Espírito Santo, nossa passagem, nosso carro já está ali, eu tentei chegar primeiro que ele, é, para gravar ele entrando, só que não deu. Nosso horário de embarque é às 8 horas, agora são 7h34, então tem um tempo aí ainda, né, e vamos lá, né pessoal. Nossa plataforma é a 50 e 5, e parece que vai cheio o carro hoje, vamos ver. Bom, geralmente esses carros que vão, eles, olha ele de novo da Penha, da Dodge, geralmente esses, ele é Volvo, né, geralmente esses carros chegam muito mais cedo, né, para poder despachar as malas, porque aqui tem esse controle de peso e tudo, mas vamos ver, olha, no Invictus isso, e o campeone da Godot chegando aí, quem sabe eu gravo nele em algum dia, para vocês verem. Bom pessoal, vamos embarcando aqui, né. Esse aqui é o andar de baixo, né, e essa aqui é a nossa portana. O pessoal já está aqui dentro do ônibus, engraçado que ele é um pouco maior do Comio HD da Paraibona. e tem cortina, né, deixa eu ver se tem a cortina. Cortina individual. Ó. 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 O pessoal vai ver como que é a reclinação da poltrona, né. É, vai até aqui. Já é bom demais. Tem alguma coisa, né, e aqui embaixo não dá para ver. Tem a porta USB, aqui embaixo. O E maiúsculo ou, é, Expresso da Adamantina. Ou as duas. Só isso? Ou o Espírito Santo ou o Expresso da Adamantina? Adamantina, é. O Espírito Santo. Só vamos ver se o Wi-Fi está funcionando, tá. Expresso do Espírito Santo. é. É. O Espírito Santo. É. 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 Invictus da Paraibuna, que eles saem aqui na lateral e não aqui na frente. É Espírito Santo do Juntos? Do Juntos também tá dando. Tá dando? Não. Vamos ver se a entrada USB tá funcionando. A sua é a 1, né? Não é a 2, não. Estão funcionando normalmente. Música O que ele falou aeredção? Vare suivendo. Saímos do Tietê às 8 horas com ônibus lotado. Estamos a bordo do Expressa Damantina 42-1803, um com 1.000 invictos DD Volvo B420R. Ele possui ao todo 43 poltronas, sendo 31 poltronas em cima e 12 embaixo. Todas 100% couro com cortina individual e porta USB. O ônibus também tem água e Wi-Fi. Esse trecho é uma seção da linha São Paulo-Patos de Minas. O valor da passagem gira em torno de R$ 175, passando por Campinas, Iberão Preto, Uberaba e Araxá. A viagem foi bem tranquila. O motorista fez a apresentação e o Wi-Fi funcionou perfeitamente. Antigamente, a linha pertencia ao Express Espírito Santo e foi passada para a Damantina. E ao todo, ela possui três invictos DD nessa linha. E agora, ela ampliou sua frota com a LDG7, Campione HD e DDG7, ambos que pertenceu à Marlinha Azul. A única concorrente da Damantina nessa linha é a Continental. Vamos fazer três paradas para lanche. No grau Castelo, no grau Trevo e na rodoviária de Araxá. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu acho que a gente vai ter mais uma parada para lanche que vai ser em Araxá Eu acho né Mas estamos seguindo em viagem aí Ó Ó o continental São Paulo, Pato de Minas meio que a concorrente da Express Espiritismo Eu vou deixar para falar o que que eu achei da viagem mas quando estiver chegando lá em Araxã, beleza? Bom, grau trevo, só se você saber como que é lá dentro, só assistir Belo Horizonte Londrina ou Belo Horizonte Maringá. Soa que eu acho que eu acho que é esse nosso site. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Até a próxima. E ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL